Imagine se você espera por um ônibus e ele passa direto pelo ponto. Isso é o que está acontecendo no segundo ponto provisório da estação aeroporto do metrô. Os ônibus da empresa Costa Verde, que passam pelo ponto da concessionária Honda, também estão parando no viaduto da Estrada do Coco. No primeiro ponto, a linha para Vilas do Atlântico foi adicionada à lista de coletivos que passam pelo local. Mas no segundo ponto, nenhum comunicado foi divulgado. A falta de aviso e a irregularidade faz que pessoas como Dona Tânia fiquem na espera de um ônibus que não vem. Porque de hoje eu estou aqui, já vai fazer quase uma hora e os carros não estão parando. Se o ponto é aqui, eu estava lá em cima, aí o fiscal disse, não senhora, o ponto não é aqui, o ponto é lá embaixo. Aqui eles estão parando aqui, mas é melhor a senhora descer e pegar o ônibus lá embaixo, porque o ponto certo é lá embaixo, depois da curva. Mesmo parando no primeiro ponto, a segunda parada é obrigatória. Os passageiros que não conseguirem embarcar porque o ônibus não parou no ponto, podem registrar queixa no site da Gerba ou ligando para os números 71-3202-8600 ou 71-3202-900 ou 156.